Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo pra vocês. Volte-mei, eu faço um tipo de vídeo chamado Papo Reto, né? É mais ou menos um bate-papo com vocês, né? Onde eu fico aqui conversando e tal, conto as novidades. Então, se vocês gostarem, continuem vendo aí. Bom pessoal, eu tenho muito assunto pra falar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo desgotar tudo, porque eu coloquei nesse papelzinho aqui, de qualquer jeito. É só um lembrete do que eu tenho que conversar com vocês, né? Eu tenho notado que o YouTube, ele tá diminuindo o número de inscritos no meu canal. Isso é complicado, né gente? Porque você vê, o vídeo, as visualizações estão aumentando. Como é que pode diminuir o número de inscritos? E eu já não sou o primeiro YouTuber que reclama, né? Tem vários que reclamam, mas reclamar pra quem? No YouTube, você não tem pra quem reclamar. No máximo, ali é um bote que conversa com você e olha lá. Então, deixa pra lá. Mesmo assim, eu também não tenho lá, não vivo de YouTube, né? Então, eu não fico desesperado, igual muita gente fica, né? O pessoal que vive, que tira seu salário do YouTube, deve ficar louco, né? Mas no meu caso, não, né gente? No meu caso aqui, eu não vivo disso, não vivo do YouTube. Seria legal ter bastante inscritos? Seria, né? Por exemplo, ter um quadrinho lá dos 100 mil inscritos, seria bem legal. Mas não é assim, nada que me faça ficar preocupado, não. De forma que falei pra vocês, né? Eu não vivo de YouTube, então... Pra mim seria bom, mas se não tiver também, não tem. Pra fazer o quê, né? Tá? Então, é isso, né gente? O que que eu tô com vontade de fazer, né? Eu tava com um plano aqui se o canal tivesse 100 mil inscritos, mas... Eu tô com 69 mil, dificilmente chegar a 100 mil. Mas se chegar, eu vou fazer um sorteio, um negócio bem caro, um negócio bem legal assim, sabe? Que seria o meu agradecimento àquelas pessoas que estão aqui no meu canal até hoje, né? O bom do meu canal é isso, né? Que o canal tem 10 anos, quase 10 anos, então tem muita gente que me segue há 10 anos. Isso o canal nenhum tem, gente. O canal nenhum tem, tá? Tem um monte de gente ali que faz, que entra e que sai, que entra e que sai. Aqui no meu há uma regularidade em termos de inscritos, o que é muito bom. É muito bom. Tá, mas eu não vim falar disso, não. Eu vim falar de quais são os planos do canal. Bom, com a pandemia, tudo que eu pensei, tudo que eu tava planejando, foi tudo pro brejo, foi tudo por água abaixo e não deu pra fazer muita coisa, né? Vamos ver agora, final desse ano, a gente consegue fazer algo, porque tá melhorando, né, gente? As coisas tão melhorando, os níveis tão baixando, embora a mídia aí diga que não, mas eu tenho outras fontes que dizem que tá baixando, em que a desgraça não é tanta desgraça conforme a mídia fala aí. Porque eu vou te contar um negócio, viu, gente? Eu tenho um tempão que eu não vejo mídia. Tá, eu tenho outras formas de... de comunicação, né? Outras formas de saber das coisas, que não seja nem mídia nem internet, né? Tá, eu tenho aqui rádio, rádio, quando eu falo é rádio amador, tá, essas coisas assim. E eu sei das coisas de uma forma mais segura e diferente. E digo pra vocês, a coisa tá melhorando, agora não tá tão ruim assim, não. Eu acredito que até mais pro final do ano vai tá tudo normalizado. Mas, quer dizer, normalizado não fica mais, né, gente? Porque o mundo teve aí uma lição bastante grande. O relacionamento das pessoas vai mudar, né? Vai ter uma série de... As próprias empresas, né, que estão mudando os seus paradigmas, né? Estão permitindo que se faça trabalho home office. E elas estão vendo que realmente sai muito mais barato deixar o funcionário em casa, né? Não vai pagar aluguel, não vai pagar manutenção, não vai pagar limpeza, não vai pagar cafezinho, tá? Não vai ter despesa, vai reduzir as despesas na maioria das empresas. Tá deixando aquele funcionário que pode ficar de home office e ficar em casa. E aquele que não, pelo menos, ir de vez em quando no escritório, tá? Ou no local de trabalho. Então, as coisas estão se acomodando, né? O mundo tá ficando melhor, né? O trânsito tá menor, né? O trânsito tá mais tranquilo, tem menos poluição. Isso tudo foi benéfico. Foi benéfico pra todo mundo, foi benéfico pro planeta. E benéfico, é lógico, para nós, seres humanos. Pra falar, não. Pra mim, quarentena, ótimo. Tá? Tranquilo, eu gosto da quarentena. Na minha casa tem tudo que eu gosto, tudo que eu quero. Eu não sou muito de ficar me relacionando com pessoas e nem ficar conversando com gente. Então, eu sou bem tranquilo, bem, digamos assim, conforme meus amigos me chamam de antissocial mesmo. Eu sou, né, de pouco relacionamento com as pessoas, tá? Quanto a planos, né, de viagem, planos da empresa, a empresa vai recomeçar, né? A gente vai recomeçar a ter os planos aí de viagem, né? A empresa que eu tô trabalhando, que vocês sabem que é uma empresa de mídia e que eu quero aproveitar, né? Tudo aquilo que a empresa tá me dando, que eu vou ser pesquisador. Eu sou pesquisador dessa empresa. Então, toda essa pesquisa, é claro, a pesquisa é deles, tá? O material é deles, tá? Então, a gente assina vários acordos que o material é deles. Mas o que eu puder passar aqui pro canal que eu for pesquisando, é legal, porque eu já, inclusive vocês podem ver que tem muitos vídeos aí que eu chamo de vídeo de viagem, que já é pesquisa feita pra essa empresa, tá? Já tem muita coisa aí que eu já passei pra vocês, tá bom? O assunto que eu queria falar com vocês também, tomem cuidado com esses gurus aí, gente, filósofo, psicólogo, abólogo, não sei o quê, tá? Cuidado com esses caras, porque são pessoas que falam aquilo que você quer ouvir. Se eu fosse uma pessoa que falasse tudo aquilo que você quer ouvir, tá? O meu canal estaria disparando. Eu justamente falo o contrário, tá bom? Então, é muito complicado isso. Tá? Cuidado porque essas pessoas não falam, só falam aquilo que você quer ouvir. Isso é bastante interessante. A tendência do ser humano é achar que aquele cara que fala a mesma coisa que você pensa, você acha que o cara é o bolso, esse cara é bom, hein? Puxa, esse cara fala exatamente o que eu penso. Esses caras pesquisam, gente. O que a maioria das pessoas gosta e fala. Isso não tem mistério nenhum. Então, cuidado com esses autoajuda que andam por aí. Tá? Muito cuidado, tá? Porque, voltando a falar naquilo que você não quer ouvir, você quer um exemplo? Eu tenho um amigo. Esse meu amigo é gay. E ele quer se candidatar a vereador. Aqui na cidade onde eu moro. Fala, Hilton, eu vou me candidatar a vereador e a minha plataforma vai ser o direito da mulher. Falei, cara, eu vou votar em você. Tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não vai ser eleito. Você tá louco? Por que você não vai ser eleito? Cara, essa conversa de direito da mulher não elege ninguém. Não elege ninguém. O que elege vereador é você subir o morro e dar dinheiro para as pessoas da favela, dar dinheiro para a favelada, dar tijolo, dar dentadura. Essa é, infelizmente, a realidade do Brasil, gente. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Esses caras são eleitos. Agora, você vem com uma plataforma bonita. Não, direito da mulher. Então, ele vai ganhar. Ele ficou meio bravo comigo. Mas é, de forma que eu falei com ele. Falei, olha, eu sou teu amigo e justamente eu vou falar aquilo que você não quer ouvir, tá? Porque se você for se basear só nessa plataforma de direito das mulheres, você não vai ser eleito, cara. Esquece. O Brasil não tem ainda maturidade para isso, tá? Você quer ser eleito, você vai ter que fazer conchavo. A gente sabe que político não é santo. Seja o que político for, não importa. Não importa, tá? Político, político já é safado. Ah, mas o fulano não é. É. Todos eles. Direita, esquerda, centro. Já vai ocupar. Todos eles são. Então, nunca confiem em político. Nunca confiem em político nenhum. Nenhum. Tá? Cobrem sempre. Político só vive de cobrança. Você tem que cobrar o cara. Cobra. Se não cobrar, ele não faz nada. Tá bom? Então, tomem muito cuidado aí. Tá? Porque democracia, gente, é um negócio bastante complicado. Primeiro, na democracia, é a maioria que manda na minoria. Não tem jeito. Ah, mas eu sou minoria, então eu quero os meus direitos de minoria. Tudo bem. Toda minoria, ela tem que ter o seu direito, sim. Agora, a minoria jamais vai mandar na maioria. Isso numa democracia, tá, gente? Porque numa ditadura é isso que acontece, né? A minoria manda na maioria. Então, não adianta ficar essas minorias querendo fazer bagunça, fazendo manifestações, fazendo isso, fazendo aquilo, que minoria não vai ganhar da maioria. Minoria é governada pela maioria. Não tem jeito, pelo menos na democracia, teoricamente falando. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? O mundo, ele não é... Ele não funciona do jeito que a gente quer, né? Tá? Ele funciona de outra forma, mas nunca do jeito que a gente quer. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso, tá bom? Entendam bem. O meu canal vai bem, vai indo muito bem, sempre foi muito bem, embora se sabem que já tentaram, fizeram diversas tentativas de assassinar reputações, né? Que esse pessoal, eles, a arma deles é assassinar reputações. Fizeram isso com o meu canal, mas, gente, não consegue, né? Não dá pra fazer isso, né? Ainda mais eu que sou pequenininho. Você imagina, eu que sou pequenininho, já levei várias ameaças aí, né? Você imagina um canal de grande porte que não deve tomar de... Porque o povo é invejoso, né? O povo vê que o cara cresce, aí começa a atacar. Quando vê que o cara não cresce, aí para de atacar um pouquinho, né? E a tentativa das pessoas que atacam é sempre aparecer nas costas do outro. Você não vê uma propaganda de uma empresa aí, no dia dos pais, a confusão que está dando? Isso está sendo ótimo para essa empresa e ótimo para a pessoa que é protagonista. Porque ela está sendo falada, gente. Ela está sendo... Está na mídia, está sendo criticada, falada. Isso, tanto para a empresa quanto para a pessoa, está sendo ótimo. Não, não entre nessa conversa que a pessoa está ofendida. Ela está adorando, está adorando, tá? Provavelmente ela vai ser convidada para programa de televisão e essa polêmica ela vai ficar se retroalimentando. Porque é interessante que as pessoas apareçam aí na mídia encabeçando polêmicas, né, gente? Isso é bem complicado. Então é isso, gente. É só um bate-papo, tá? Eu pretendo aí voltar com as lives, tá? De uma forma diferente. Eu estava fazendo umas lives muito cansativas. Eu vou tentar fazer a live mais ou menos do jeito que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Um bate-papo tranquilo, sem problema nenhum, né? O problema do vídeo é que eu não tenho interação na mesma hora. Mas a live você consegue ter a interação na mesma hora, né? Então fazendo um bate-papo tranquilo acho que dá para levar sim. Uma live, tá? A minha intenção é melhorar, tá? Melhorar o som, que o som está uma porcaria. Melhorar o vídeo também, que está uma porcaria. Mas isso tudo com a ajuda de vocês lá no Clube de Canais. Como é que funciona o Clube de Canais? Você clica aqui, tá? Tem lá o botão Seja Membro. Tem três camadas. A primeira camada é a camada de aprendiz. Você paga três e pouco por mês, tá? Aí é uma camada só para ajudar. Na camada companheiro, você paga R$7,99. Todos os meus cursos, gente, vão para lá, vão para essa plataforma. Todos, todos, todos. E vão ficar lá, tá? Você já tem lá o curso de Kabbalah quase que completo de introdução à Kabbalah. Tá completo lá. É só vocês verem lá. Agora está aparecendo o curso de Tarot. O curso de Tarot, gente, está sendo muito bom, porque é um curso diferente dos outros cursos. É um curso voltado para a história do Tarot, como surgiu, como é que funciona. Tudo baseado em fatos, em história e do que aconteceu. Nada de achismo, nada de mistério, que Tarot não tem mistério nenhum. Basta você conhecer o arcano. Então, o curso é a explicação do arcano, como é que funciona, como se joga e tudo mais. É um excelente curso. E vocês vão pagar dinheiro de refrigerante. Você vai me pagar um refrigerante por mês para ter o curso. Tá bom, gente? A troco de um refrigerante aí. Tá bom? Então, é um curso bom, né? E, claro, eu coloquei o Kabbalah, vou colocar o Tarot. Depois, provavelmente, eu vou colocar a radiestesia, ou coloco a astrologia, ou outro curso que vocês queiram que eu coloque. Eu vou colocando. São 15 minutos de aula por semana. E eu agradeço esse pessoal que está aqui, que é um pessoal que eu faço questão de pôr em evidência nos vídeos. Que é o pessoal que está me ajudando, está fazendo parte aí do clube de canais. Eles estão tendo aí os cursos, eles estão tendo um canal mais direto comigo, também tem isso, tá? O clube de canais ajuda que você tenha um canal mais direto comigo. Se o cara do clube de canal me faz pergunta, é na hora que eu respondo. Eu estou com vontade de criar aí um grupo de WhatsApp só para o pessoal do clube de canais. Só para a gente ficar conversando, fazer um grupo de estudos bem interessante, tá? Para fazer parte do clube de canais, clicou aqui, seja membro, entrou para o clube de canais, tá? Tem o terceiro também nível do clube de canais, que é o nível mestre, tá? Que você paga 99 por mês, mas esse é o cara que tem condições de me ajudar mais um pouco, tá? Ele vai para o nível mestre. Ele vai ter direito aos cursos e tudo mais, tá? Mas ele, se quiser me ajudar mais um pouco, o que é ajudar? Eu não quero viver de YouTube, não vivo de YouTube. Mas eu não posso ficar investindo numa coisa que não vai me dar retorno financeiro para pagar as contas. Então, esse dinheiro, eu vou comprar uma câmera decente, um microfone decente, né? Eu estou com muitos planos para o canal, mas não tenho equipamento, eu preciso de um equipamento melhor. E é isso que o clube de canais vai me proporcionar. Tá bom, gente? Eu já falei demais, já falei demais. Então, gente, muito obrigado, tá? Por essas pessoas que estão aí há 10 anos comigo, aí assinando o canal, conhecendo o Ailton. Tem muito nível antigo aí, que eu estou novinho ainda. Eu agradeço essas pessoas. Tem gente que eu conheço, é só o nome. Eu já conheço as pessoas, tá? Conheço. Tem pessoas que já fizeram um curso comigo, eu já sei quem é. Eu conheço pessoalmente. Tem muito membro do canal. Isso é a vontade de ter o tipo do canal que as pessoas ficam mais tempo, né? Não tem uma rotatividade tão grande como um canal de grande forma. Sexta-feira que vem tem mais vídeo com conteúdo de melhor, né? E fica melhor aí o passar o clube pra vocês. Perfeito, gente. Até próxima sexta-feira. Não se esqueçam, gente. Se vocês não têm condições de ser membro do clube no canal, vocês podem se inscrever no canal. Pode dar joinha nos meus vídeos. Ah, eu não tenho grana. Isso já ajuda, né? Dar joinha, se inscrever no canal ajuda. E ajuda muito. Vocês não têm ideia, tá bom? Principalmente a inscrição, né? O YouTube, ele olha o YouTuber como pelo número de inscritos. É uma medida meia louca, mas é assim que o YouTube funciona, tá? Em vez de ele olhar pelo número de visualizações, ele olha pelos inscritos. Por isso que o YouTube vive pedindo aí pra vocês se inscreverem no canal. Bom, gente. Que vocês tenham aí uma ótima semana. Próxima sexta-feira, às 18 horas. Mas como toda sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo. Vida longa e próspera, Ailton Alves.